Os dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica Estadual são preocupantes. Em pouco menos de cinco meses, de 1º de janeiro até 11 de maio deste ano, foram registrados em Santa Catarina um total de 37.330 casos de dengue e 30 mortes pela doença já foram confirmadas. É muito mais do que em todo o ano passado, quando o número de casos foi de 19 mil e o número de mortes não passou de sete. O principal culpado pela situação é a infestação cada vez maior do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. São várias explicações, vários motivos. Então, as mudanças climáticas, ou seja, a região sutil, invernos rigorosos, baixas temperaturas, o que nos últimos anos não vem mais acontecendo. Então, você dá condições para o mosquito se reproduzir ao longo de todo o ano. Associado às nossas condições de risco, ou seja, você tem ainda muitos depósitos, que tem a presença de água. A mesma população acaba mantendo esses depósitos, o que dá as condições para o mosquito se reproduzir. Atualmente, o mosquito Aedes aegypti está espalhado por mais de 39 mil focos, encontrados em 228 municípios catarinenses. As nossas equipes estão em campo, temos feito reuniões com prefeitos, secretários municipais de saúde, temos dado apoio complementar às ações dos municípios, realizando a aplicação dos inseticidas nos momentos de transmissão, por exemplo, que é importante. A gente vem fazendo essas ações desde o início do ano, desde os primeiros casos que foram notificados. Na Assembleia Legislativa, o elevado número de casos de dengue tem preocupado os parlamentares. O Estado tem que aproveitar também para mobilizar, junto às prefeituras, aos municípios, uma ampla ação de combate à dengue. Paralelamente a isso, o suporte ao atendimento, por exemplo, aumento dos leitos de UTI, que está faltando, que é a chave fundamental para a gente poder superar esse momento, lamentavelmente, com esses recordes de casos de dengue acontecendo pelo Estado afora. Para acabar com os focos do mosquito, o principal cuidado continua sendo eliminar locais com água parada. Uma lei de 2020, proposta pelo deputado Fabiano Dalluz, buscou regulamentar e facilitar o trabalho dos fiscais que atuam nesse combate. O surgimento da lei saiu principalmente de uma experiência que nós tivemos ainda lá, quando eu fui prefeito em Pinhalzinho até 2016, e nós enfrentamos o maior surto de dengue do oeste catarinense. E nós tivemos muitas dificuldades para que os fiscais pudessem fazer a vistoria nas casas, porque muitos proprietários não permitiam a entrada dos técnicos, tanto que o Exército nos ajudou a não só fazer a vistoria, como subir nos telhados, que era o mais difícil, para verificar, e era onde estava o nosso grande problema. Nos telhados, nas marquises dos prédios, nas caixas d'águas destampadas, e foi só nesse mutirão que a gente conseguiu controlar a situação e reduzir o índice de pessoas contagiadas com a dengue. Enquanto os números de pessoas infectadas com a dengue continuam elevados, fica o alerta. É preciso estar atento aos principais sintomas. Principalmente, quando a gente fala de dengue, febre alta, acompanhar de dois outros sintomas, que é dores de cabeça, dores pelo corpo, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo. Então, na presença desses sintomas é fundamental, é importante mesmo reforçar, procurar um serviço de saúde, para que o profissional possa fazer a suspeita, a orientação correta, já que é uma doença que pode evoluir para gravidade, inclusive pode causar morte.